Olá meus queridos seguidores, hoje eu vou falar da novidade do RecargaPay que tem cartão de crédito agora deles mesmo antigamente não tinha, agora tem, disponibilizou cartão do RecargaPay que te dá benefício você compra e ganha 1,5% de cashback, então toda vez que você comprar você vai ganhar cashback e lembrando, quem não tem conta, eu vou ensinar a baixar também, assista esse vídeo todinho que você vai estar ganhando quem indica ganha 40 e quem baixa, faz as missões, ganha 20, então eu vou te orientar certinho para você ganhar esses 20 reais você vai baixar e já vai ganhar 20 reais fácil, se você indicar outras pessoas vai ganhar 40 reais então veja só primeiro aqui, vou explicar o cartão de crédito aqui então o cartão é o seguinte, tem duas opções aqui, eu vou pular essa parte que ele não tem anuidade, ele é grátis igual os outros pedir cartão, e aqui ó, tem o virtual que é o que está disponível por enquanto, lançou hoje aqui para mim e o fisco, eles irão disponibilizar e você vai poder pedir também então você vai ter essa opção aí do cartão do RecargaPay da Mastercard vai chegar aí na sua casa, é só você esperar liberar essa parte do fisco que vai dar para você pegar por enquanto pode pegar o virtual, entendeu? O virtual funciona assim ó você tem que transferir o dinheiro que está na sua carteira para ele que aí toda vez que você gastar um pouquinho, você vai ganhar cashback então eu vou apertar continuar aqui ó, para você ver e eu vou ter que acrescentar um saldo que já está no meu saldo aqui do RecargaPay então eu vou colocar acima de 10 reais, que aqui eles pedem colocar acima de 10 reais e eu posso gastar esse saldo, comprar alguma coisa e estar ganhando 1.5 de cashback, entendeu? é muito simples e rápido agora voltando aqui ó, para quem ainda não tem o RecargaPay eu vou estar deixando esse link aqui ó, vou copiar copiei, esse link eu estou deixando na descrição e nos comentários você aperta nele, entendeu? baixa por ele, assim que você baixar você cadastra o seu cartão aí, coloca um cartão qualquer aqui ó cadastra um cartão físico aí, entendeu? de preferência virtual pode ser até o que você vai fazer agora, entendeu? como eu ensinei para vocês e vai fazer uma compra acima de 50 reais feito isso, fez uma compra acima de 50 reais você já vai ganhar 20 reais, entendeu? você gasta 50 e ganha 20 de bônus é muito bom o RecargaPay então compartilhe esse vídeo aí com seus amigos aí porque o RecargaPay é cheio de benefícios e eu vou estar trazendo mais vídeos essa semana para falar mais do RecargaPay então, esse foi o vídeo de hoje até a próxima, fui!